Ô pressão, saiu com posição meu parceiro, Jonas Alves, legal Estourado, bora máquina de fazer sucesso, rabo de vaca e Jonas Alves Show Puxa o desenho, balança o legal aí, balança Eu vi lá uma caora quando quer fazer amor Ai, ai, a minha mulher me apeia O ponteiro desce, só dá seis e meia Ai, ela briga, tanta baixaria Meu feijão e arroz me dá uma agonia Eu saio pra Ruma e vou pra putaria Só de imaginar, ele marca a medida Tanto sobe e desce, eu sobe e desce O ponteiro sobe e encasso, ponteiro desce Tanto sobe e desce, é tanto sobe e desce E na rua o ponteiro sobe e encasso, ponteiro desce Eu vi lá uma caora quando quer fazer amor Ai, ai, a minha mulher me apeia O ponteiro desce, só dá seis e meia Ai, ela briga, é tanta baixaria Só feijão e arroz me dá uma agonia Eu saio pra Ruma e vou pra putaria Só de imaginar, ele marca a medida Tanto sobe e desce, sobe e desce É muito grupo no meu negócio, Janinho Bora, vem! Tanto sobe e desce, é tanto sobe e desce E na rua o ponteiro sobe e encasso, ponteiro desce Tanto, tanto sobe e desce, sobe e desce Tanto sobe e desce, tanto sobe e desce Tanto sobe e desce, tanto sobe e desce Tanto sobe e encasso, ponteiro desce Tanto sobe e desce, assim, em casa o ponteiro sobe Tanto sobe e encasso, ponteiro sobe e encasso, ponteiro desce